Tem um cachê pra entrar no limite? Tipo os outros reality shows? Que todos tem, fazendo... Cara, eu não sei quanto é o cachê dos outros. Deve ser bem mais, mas tem uns... Você não sabe. Não sei. Vou te contar um, que eu acho que é... Eu até te ofereceria, se fosse eu contratar, você fala, cara, eu quero ver você nesse. Mas não tem, no limite não tem. Tem uma ajuda de custo e tal. Não, não, não. E se você desiste, você perde tudo? Cara, não lembro desses termos, porque nunca passou pela minha cabeça desistir, assim, tipo... Quantos dias? Fiquei 42 dias. Caralho, 42... Você tava falando aqui que você perdeu 20 quilos? 20 quilos. Mano, 20 quilos é muita coisa. Cara, muito. 500 gramas por dia, mais ou menos, né? Foi tenso o negócio. Porque eu ficava assistindo e eu penso... Eu lembro de assistir no limite muito quando eu era, assim, muito novo. Aí essa edição que teve com o Big Brother, eu não conseguia assistir. Mas a de vocês eu vi tudo, assim, eu vi atrasado, né? E aí eu comecei a silenciar no Twitter a palavra no limite, porque sempre eu saia da cabine e aí eu vi o spoiler. Então eu falei, não, o cara é típico para não saber quem é o eliminado. E eu pensava, mano, é umas provas muito tensas. Como é que a pessoa com fome faz um tipo de prova, assim, de resistência, de nadar? Ninguém cai duro? Cara, a gente... Eu lembro, assim, que no começo a fome foi difícil. Nos quatro primeiros dias ali, para mim, eu falo a minha experiência. E eu só sabia que eu ia comer depois desses quatro dias que meu corpo acostumou. O corpo humano é fantástico, assim, ele se acostuma muito fácil. E aí depois desses quatro dias que foi muito difícil, eu só sabia que eu tinha que comer na hora que eu apagava. Era muito normal, assim, a gente levantar de uma vez, sabe? Já deve ter acontecido que você baixar a pressão e a galera te segurar, te apoiar, porque senão você cai. E aí eu sabia que tinha que comer, mas, assim, na prova, cara, a gente ligava o modo sobrevivência, hard, a galera entrava num nível de competição, assim, que era vida ou morte mesmo. E eu acho que ninguém sentia na hora da prova. A fome. A fome, assim, né? Mas realmente vocês sentem fome? Não passa muita fome? Putz, muito, muito, muito. Caramba. Igual eu estou falando, Mano, eu tinha vários dias que a gente chegava a ponto de quase apagar, assim, de fome. Era foda. E, tipo, bizarro, a produção não pode intervir. Tipo, é o que vocês fazem ali, comem ali. Exato. Coco o dia inteiro? Coco o dia inteiro, goiaba o dia inteiro, que era o que dava... A gente sentia muita vontade de encher a barriga, velho. Porque a gente... Eu acho que eu fui encher a barriga, me senti saciado no dia que eu comi o bolo lá, que eu ganhei uma prova, ganhei uma recompensa. E aquele dia a gente já estava comendo bem, porque a galera começa a sair, então a gente começa a acumular comida. Um dia a gente fala, ah, vamos fazer uma comida um pouco mais... Mais... É... Sólida. É por que toda comida tinha um visual meio... Porque não tinha ingrediente, cara. Era água com alguma coisa. Então, tipo, a gente usava água para encher a barriga, mas era água com alguma coisa. Era um macarrão, um pedaço de linguiça lá, um negócio. A gente dividia... Teve dia que eu fui para a prova com uma pitada de açúcar, senão a gente ia desmaiar. A gente pegava um pouquinho de açúcar e dava na boca da galera e era sofrimento. Era barro. Quero descobrir, assim, mais coisa. Mas antes disso, o que que você foi... Você é zootecnista. Uhum. E você já voltou a exercer e tudo? Já. Já. Tá. O que que te motivou a ir para o programa, assim? Como que foi a sua... Cara, eu sempre gostei do formato. Não sou estudioso, o Pires é um estudioso do formato. Você tem quantos anos? Eu tenho 32. Ah, você quando era criança também ia passar... Quando era mais adolescente você passava. Não, cara. Foi em 2000 a primeira edição lá que a Elaine ganhou. Eu tinha 10 anos de idade. E aí eu lembro que eu ficava... Passava domingo à noite, depois do Fantástico. E eu ficava até madrugadona assistindo o negócio. Chegava atrasado na escola e... Porque eu gostava muito. Eu gosto muito do formato. Eu morei na Austrália e lá tem o Australian Survivor, né? E era o único programa que eu assistia. Porque eu sou vidrado nessas coisas de sobrevivência. Eu assisto tudo. Não sou estudioso, mas eu gosto muito do formato.